Olá, quem está? Tudo bem com vocês? Hoje é o dia de me envolver. Olá, pessoal! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Também é só que o Kla. Espera aí, ó. Onde entra gravar o vídeo do Bicho Palito? Não, ninguém... Caraca, 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 caraca... Caraca, caraca, caraca... Caraca, 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 caraca... Caraca, 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 caraca... Caraca, 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 caraca... hoje é o jogo do palito então deixa o like se inscreve lá e tal quanto mais pontos eu pego maior e mais gordinho eu fico e eu tenho que evitar pegar coisas vermelhas aí eu tava tão bem mas eu não sei o que aconteceu pessoal então vamos fazer o seguinte agora é a vez de sair na outro jogo que começou foi você foi que bonitinho gente a roupa dela vamos ver que sai né Cuidado com isso aí pirulito pega 75 meninas é maior isso pega isso agora pula e agora não tem alguma coisa errada tem alguma coisa errada tem os do café é o meu jogo favorito agora eu amo café gente que coisa linda ai não vou baixar o jogo do café é o meu jogo né menina quer ver um cara que gosta de café farofão o farofão toma quatro cinco café por dia até agora ninguém ganhou nem o farofão nem a farofinha ganhou agora a vez da farofão e a farofa e a farofinha não tô conseguindo fechar vai vamos ver se ela é boa nisso aí né vai lá manda ver aí vai tubarinha vamos ver se ela conseguiu cuidado lá não deixa super nossa ele tá tão magro né gente é sério gente é impossível esse jogo que a gente não tá conseguindo gente tá vou tentar novamente vamos lá vai vamos lá vamos pegar o máximo de pontos possíveis e aí e aí e aí o pau é o tamanho eu acho que era o outro mesmo e aí por favor chega até o final e isso e aí 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 eu tô pedindo para cá lá cala-se 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 senão você me deixa louca não Até agora é só o farofão, o farofão, o farofão, o farofão, o farofão. Eita gota, que massa, beijo! Pega o 100, pega o 100! Não sei. Ih, não consegui não. Desculpa aí, viu, furacão? Não segue nem a pau. Vai pulando, vai pulando, eu fui pulando. Não sei. Vai lá, é a tua vez, toma caneta. Vamos ver, não pega os vermelhos, tá, Eloá? Preste atenção. É a última rodada. É a última rodada, vamos ver. Isso, Eloá! Eita! Cuidado, Eloá! Eloá vai conseguir, Eloá vai conseguir. Não, vê, o vermelho não pode então, né? Não! Não, não, não! Não! Eloá! Não, Eloá! Meu Deus, Eloá! Gente, eu lavo assim, ó. Tá bom, é a última rodada! Ela lave muito bem, hein? Gente, será que eu consigo novamente? Vamos lá! Vai! Olha aí! Olha o lance! Olha o farofão, olha o farofão! Pula, farofão! Fui! 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 Meu Deus! Fui! Eu não posso perder? Não! Perdi um... Ih, eu tô grandão, hein? Eu tô grandão, hein? Eu tô grandão, hein? Eu tô grandão... Não, eu não queria ficar maguinho, não! Maguinho, não! Maguinho, não! Ah, é! Ih! Tiji! 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 Minha vez! Oh, check ball! 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 É tua vez, Sara! Vai, galera, não? Então vou dar pra... Oh, check ball! Tô brincando, velho! Vai, 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 vai! Oh, check ball! Oh, check ball! Oh, check ball! Oh, check ball! A última, vai, vai! É a última, aí eu ganhei! Depois, Sara, é eu! Caramba! É? Como é que eu faço pra ficar apertado? Gente, eu entendi o jogo! Não é pra ficar maior, é pra ficar doido! Ela é fofinha! Quem quer apertar ela o ar, levanta a mão! Um, dois, sete... Eu! Isso! Calma, calma! Não pega o vermelho! Eu sei! Oh! Isso é uma bomba? Não, não! Isso! Isso! Pega o um! Um! Usa! Usa! Ih, eu acho que tu vai conseguir, Sara! Não, vai não! Vai não! Gente, a Sara foi em três tentativas, infelizmente, senão... Agora é a vez de Eloá, Eloá! Vê se capricha, né, Eloá! Tu sempre foi a fera nesses jogos, né, nesses jogos, pessoal? Sim! Vai lá, Eloá! Manda vir! Vai! Não vai pegar na bomba, não, né? Tô lá! Meira! Cuidado com a bomba! Cuidado com a bomba! O azul! O azul! O azul! O azul! Pega todos os azuis! O azul! O azul! Vai! Vai! Eita! O azul! 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 Será? O azul! O azul! O azul! O azul! O azul! O azul! Meninas, não é por nada não, mas hoje o Farofão conseguiu! O checkpoint! E aí, pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê um like, dê um like, dê um like e se inscreve no canal. Se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal. Tchau, 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 tchau.